Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de informática básica. Bom, o assunto da aula de hoje é muito bacana, porque costuma cair todo concurso, independente da carreira da qual você esteja se preparando. Nós iremos abordar sobre os princípios da segurança da informação e as ferramentas que permitem te proteger. Beleza? Então, a primeira coisa que eu preciso entender quando se trata sobre este assunto é o seguinte, galera. Qual que é o objetivo da segurança da informação? Entregar a informação certa às pessoas certas no tempo certo. Traduzindo, é você manter a informação segura. E é uma coisa que você precisa entender, principalmente na hora de responder questões. O maior ativo hoje de um órgão público ou de uma empresa é a informação. Então, imagine só. Se eu estou trabalhando, por exemplo, com carreiras bancárias. Estou trabalhando, por exemplo, com um projeto que não pode ser compartilhado para ninguém. Imagine que eu esteja lá no Banco do Brasil. Se essa informação cai em mãos erradas, essa informação desse projeto pode cair para outros bancos públicos, como também outros bancos que sejam privados e eles podem lançar esse projeto mais rápido. Consequentemente, eu vou perder todo o meu tempo e, consequentemente, vai ser um fracasso o meu projeto. Então, percebam, fiz algo bem básico, mas como também eu poderia ser chantageado, dependendo da informação da qual eu estivesse por posse. Então, lembre-se, não perder a informação. Quando se trata, então, sobre segurança da informação, você tem quatro princípios que é muito importante. Deixa eu pegar aqui o apagador. Aqui, o apagador. Que é a integridade, a confidencialidade, a disponibilidade e a autenticidade. Eu desenvolvi um macete para vocês lembrarem na hora da prova. Então, é como se você estivesse lá fazendo o direito lá, que tem, se não me engano, me faltou a memória, mas acredito que seja o direito administrativo limpo, legalidade, pessoalidade, moralidade, pluralidade e eficiência. Mas nós temos aqui a SIDA. O que é a SIDA? Confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Eu peguei uma aula de um outro professor, inclusive aqui na nossa instituição, na LAC, que ele utilizou para uma lei. Só que eu vou utilizar para informática. Então, disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. Então, as duas dicas vão facilitar na hora da prova. Então, se perguntar quais são os princípios, os princípios são confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Então, você pode usar tanto a SIDA quanto a dica que você vai conseguir responder. Só que ele pode perguntar os princípios, como também ele pode perguntar à turma para que serve cada princípio. E o primeiro princípio que a gente vai abordar é o princípio da confidencialidade. Professor, para que serve o princípio da confidencialidade? Como são muitas coisas, eu recomendo a gente fazer um mapa mental conforme a gente fez nas aulas anteriores. Então, o seu mapa mental, ele precisa ser aberto com a palavra privado. O que é privado? Quando alguém fala assim, esse arquivo aqui é privado, ou esse terreno, essa localização, essa casa aqui é privativa. Significa que somente pessoas autorizadas vão ter acesso. Agora, eu quero que vocês fiquem atentos. Privado não significa que é sigiloso. Sigiloso é como se fosse um grau a mais de privativo. Tudo bem? Então, sempre quando alguém fala o seguinte, isso aqui é algo confidencial. O que você precisa saber para responder a questão de concurso? Somente pessoas autorizadas vão ter acesso. E ele também pode te perguntar, turma, quais são as soluções ou quais são as medidas que permitem garantir esse princípio? Então, a gente pode falar que a biometria garante a confidencialidade? Sim, porque é o nível de acesso. Login e senha? Também. Token, aquele dispositivo que gera uma combinação de números aleatórios? Também. Leitura facial, digital. Então, tudo isso vai garantir que você tenha, digamos assim, privacidade. Você vai garantir que somente pessoas autorizadas vão ter acesso. Beleza? Integridade. A integridade, a palavra-chave, deixa eu apagar aqui. É original. Então, quais são os recursos que conseguem garantir o princípio da integridade? A criptografia. A criptografia, para quem não sabe, é você pegar uma informação e embaralhar ela, de modo que a pessoa não consiga ter acesso. Por exemplo, o WhatsApp, ele tem criptografia de ponta a ponta. Então, as pessoas não conseguem visualizar o conteúdo que está lá dentro. Então, lógico que nós estamos garantindo que aquelas informações, somente o emissor, somente o receptor tem acesso e ela é original. Beleza? Então, o próximo princípio que a gente vai abordar é a autenticidade. Qual que é a palavra-chave, professor? Para eu lembrar na hora da prova. A palavra-chave é fonte, turma. Aqui é fonte. A pessoa que te mandou o arquivo realmente, ela existe. E aí nós temos o recurso de assinatura digital. Isso vinculado a uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Porque você tem tanto a função de hash, como também você tem a questão de criptografia embutida lá dentro. Na verdade, a criptografia, você pode perceber que ela garante três recursos, se você analisar muito bem mesmo. Porque ela garante tanto a autenticidade, confidencialidade e integridade. Tá bom? Porque ela permite que você crie algo na qual somente pessoas autorizadas vão ter acesso. E aí o que é importante também, a gente colocar na autenticidade, por exemplo, certificado digital. Quando você acessa um site lá, por exemplo, está lá escrito lá, lacconcurso.com.br. Você pode perceber que tem um cadeadinho lá no navegador. Significa que uma terceira parte, uma empresa, que a gente vai ver na nossa aula de hoje, que a gente chama de autenticador de certificados, ela garante que aquele site tem boa fé. Que ele é um site verídico, que realmente diz quem ser e é. É como se fosse, para quem ficou um pouco na dúvida, ficou um pouco técnico, a figura de um cartório. O cartório não é só registrar. A figura de um cartório é dar legitimidade de fé para garantir que as transações sejam realmente feitas por pessoas que são cadastradas dentro daquele cartório. Para acabar com a questão de estelonatário. Tudo bem? A autenticidade, falei para vocês, que a questão do certificado digital, a assinatura é digital, garante esse tipo de recurso. E por último, mas não tão importante, o princípio da segurança da informação, é a disponibilidade. Palavra-chave, professor. Deixa eu apagar aqui. Consulta. Consulta. Tudo bem? Deixa eu tomar uma água aqui. Professor, como assim consulta? Sempre que você solicitar acesso àquela informação, ela está disponível. Quais são as soluções que me garantem isso? Computação e nuvem. Por quê? Qualquer lugar, se eu coloquei o arquivo na nuvem, o cara tiver um dispositivo celular, um tablet, uma smart TV, se ele tiver um computador, um notebook, ele vai ter acesso. Tudo bem? Outra coisa, backup. Imagine que você perdeu aquela informação e você precisa dela para onde para montar um relatório. Se eu tenho o backup dos meus dados, eu consequentemente vou lá, retorno o backup e eu tenho acesso àquela informação que é tão importante. Então, esses são dois recursos que você pode utilizar como solução para manter que a informação sempre esteja disponível. Pegando no gancho também, agora me recordei, a questão de redundância também é muito importante. Para quem não sabe o que é redundância, é quando você tem dois sinais de internet, por exemplo. Por quê? Imagine que a LAC Concursos, um link da internet na qual a gente está armazenando o nosso servidor, caia. Os alunos precisam ter acesso, assim como os professores precisam ter acesso. Então, eu preciso ter no mínimo dois links, porque se em caso um falhar, o outro continua. E a mesma coisa também pode ser na parte elétrica. Então, se acabou a energia, a operadora, a empresa responsável pela energia parou de funcionar, eu preciso ter um no-break. Então, esses são equipamentos que garantem que a informação sempre esteja disponível. Beleza? E falamos sobre a questão dos princípios, né? Confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Confidencialidade, algo privado. Integridade, informação original não foi alterada, não houve mutação. Fique atento com essa palavra, mutação. A autenticidade, eu garanto a fonte que realmente diz ser, é o dono da informação. E a disponibilidade sempre está disponível. E aí, o que é engenharia social? Turma, não adianta nada, tanto é que a gente vai ver agora sobre sistemas e segurança. Não adianta nada você ter antivírus, firewall, IDS, scanners, enfim, criptografia. Se você não treinar, você não dar treinamento, capacitação ao usuário. Porque o pior elo, na verdade, o elo mais fraco do mundo, não estou falando de sistemas do mundo, é o ser humano. Porque ele trabalha com persuasão. E a engenharia social não tem nada a ver com cometer ataques, por exemplo, utilizando sistemas robustos, servidores robustos. É o ganho de confiança. E aí é outra coisa importante, até me esqueci de citar. Deixa eu até colocar aqui um slide branco. Existem dois caras que a gente chama de intruso. Nós temos o cara que é chamado de hacker. E nós temos o cara que é chamado de cracker. Pelo amor de Deus. Este cara aqui não é do mal. Este cara aqui é do bem. Ah, mas eu vi isso na novela, eu vi isso lá no jornal. Por isso que você está estudando aqui na LAC Concurso. Porque você é diferenciado. Hacker, para quem não sabe o significado, depois você faz uma busca, é uma pessoa que tem um domínio muito grande de tecnologia. Seja na parte de hardware, na parte de software. E ele vai encontrar vulnerabilidades. O que são vulnerabilidades? São fraquezas. E aí ele pode fazer isso para testar um sistema, como também testar um hardware. Ele fala o seguinte, eu vou lá no site da LAC e vou fazer, vou hackear o sistema da LAC. Mas a ideia não é roubar dados. É falar para o Sr. Luiz, o Sr. Luiz, você está com falha assim, 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 assado. Então você precisa resolver. Só que, como nós trabalhamos com a pior raça do mundo, que é o ser desumano, o que aconteceu? Ele viu que ele poderia ganhar muito mais dinheiro chatangeando ou pegando essas informações sigilosas de fraqueza e passando para outra. E aí, sim, surge um cara chamado cracker, que age de forma ilícita. Então ele utiliza todo o seu conhecimento para alcançar danos. Beleza? Então, hacker do bem. É uma pessoa boa. E cracker é uma pessoa má, porque ele age de forma ilícita. Tá bom? Então entendemos esse conceito. Agora eu vou retornar sobre engenharia social. Um cracker, que é esse cidadão aqui, ele sempre utiliza a engenharia social. É o primeiro ataque que ele faz. Como que se dá a engenharia social, turma? Ele costuma pegar uma pessoa que tem baixo conhecimento técnico. Normalmente a pessoa que é vinculada à área de recepção, é uma pessoa que é vinculada à parte de limpeza, serviços gerais. E aí ele começa a ganhar confiança da pessoa. Começa a verificar quais são os gostos das redes sociais. E aí ele tenta obter o máximo de informações possíveis para tentar descobrir o login e senha. E aí ele começa a tentar burlar o sistema dela para obter informações de outros diretores que tenham mais requisitos. Então, tudo começa de baixo. Então o cara obtém da pessoa que trabalha lá na parte da faxina. Essa pessoa vai começar a mandar vírus para o gerente. O gerente vai, sem querer, passar informação para esse cara que está sob posse desse usuário. E aí ele vai começar a subir no degrau até chegar a informação que ele julga ser importante para ele. Então, primeira coisa é o ganho de persuasão. Então, não existe uma pessoa fazer um ataque a uma empresa grande. Vamos pegar a NASA, por exemplo, antes de ele persuadir uma pessoa de forma para obter confiança. Perfeito? Então a gente entendeu sobre os princípios. Vimos como que é o pior elo, que é a questão do ser humano. Porque ele pode ser persuadido pela engenharia social. E agora chegou o momento de a gente aprender como se proteger. Quais são as ferramentas, os mecanismos que nos garantem. E lembrando que não existe, turma, 100% seguro. Mas você consegue tentar eliminar a maior quantidade possível de risco. E aí o que nós vamos aprender na aula de hoje? A gente vai aprender sobre antivírus, firewall, criptografia, IDS, antispam e certificado de digital. Lembrando que essas soluções, você não vai escolher uma só e colocar. Por exemplo, instalei antivírus no órgão na qual eu trabalho e está tudo resolvido. Não. A segurança da informação é um conjunto de soluções que trabalham de forma integrada e juntas. Então, não existe, por exemplo, você garantir a segurança da informação somente com antivírus. Como também não é possível garantir a segurança da informação somente com o uso de firewall. Então, você precisa ter o maior número de possíveis trabalhando de forma conjunta. Então, a primeira ferramenta que a gente vai aprender é o antivírus. Para que serve o antivírus? Três verbinhos. Detectar, neutralizar e excluir pragas digitais. E quando eu falo pragas digitais, fiquem atentos, tá? Porque não existe somente vírus. Existe, na próxima aula vocês vão conhecer, uma praguinha chamada worm, tá? Que é um verme. E ele tem o funcionamento diferentemente de um vírus. Então, sempre quando falar sobre a questão de antivírus, lembre-se, tá? O antivírus, ele é uma ferramenta que detecta, neutraliza e exclui pragas digitais. Beleza? O antivírus, turma, ele trabalha da seguinte forma. Eu vou abrir um slide aqui pra explicar pra vocês. A sua primeira metodologia, a gente chama de base de dados. Dentro dessa base de dados, vai ter uma lista negra. E ele funciona da seguinte forma, porque eu nem aqueles filmes antigos. Sabe as listas mais procuradas? Procura-se, paga-se, recompensa? Então, o que acontece? As fabricantes de desenvolvimento de soluções pra segurança, ele identifica um software que julga ser um vírus, ele cria uma identidade e ele manda replica, né? Através de uma organização, para todos os outros. E aí você cria uma lista chamada Black Leash, na qual tem todas as pragas digitais. Por isso que é importantíssimo que você mantenha o seu antivírus atualizado. Porque da mesma forma que todo dia nasce uma criança nova, consequentemente também nasce um vírus novo. Então, manter atualizado o seu antivírus é importantíssimo. Não adianta nada você instalar o antivírus e deixar ele desatualizado. Por quê? Um vírus, ele vai mudando. Assim como a gente está acompanhando a questão da pandemia, correto? Ele não está sofrendo mutações. O vírus cibernético é a mesma coisa. Então, temos que ficar atento. Depois que você faz uma verificação, imagine o seguinte, ó. Passei um arquivo e ele não encaixou na lista negra. Mesmo assim, o nosso antivírus, ele vai passar por uma análise. Essa análise é chamada de heurística. Nome feio, mas bem simplesinho para o conceito dele. Ele faz uma simulação. Então, ele passa com a identidade. A identidade é verdadeira. E aí ele vai fazer uma simulação. Essa simulação funciona como? Vamos imaginar que o arquivo adentrou o meu computador com a extensão .mp3. Então, significa que nós estamos falando de áudio, né? Só que, na análise heurística, foi identificado que esse arquivo não é uma extensão .mp3. Ele é um .exe. Professor, o que é .exe? .exe nada mais é que executável. Tanto é que os executáveis são sistemas que permitem instalar outros sistemas. E ele é proibido, por exemplo, de envio de e-mail. Você não consegue enviar um executável. Ou você tem que zipar. Normalmente, até os zipados já estão pegando. Ou você tem que compartilhar via nuvem. Ok? E aí, nessa situação, o que vai acontecer? O antivíduo vai falar o seguinte. Epa! Esse cara aqui não é um arquivo bom. Ele é um arquivo ruim. Então, move-se esse cara para um setor chamado quarentena. E aí, eu vou apagar aqui. Então, só para vocês fizerem um mapa mental. O arquivo, ele entra no meu computador. Independente se vê a pendrive, vê e-mail. Ele faz a verificação na base de dados ou banco de dados. Ele vai verificar se ele está na lista negra. Se ele não está na lista negra, ele vai para a análise heurística. O que se constitui a análise heurística? Ele vai fazer uma simulação, tá? Para verificar se a extensão dele realmente é correta. Se nessa simulação, ele quer identificar... A identificação que ele forneceu aqui é falsa. Ele fala, ó... Você está me enganando. Vai para a quarentena. Beleza? E aí, a quarentena... Eu vou abrir agora um novo tópico. Porque isso aqui é importante também. A quarentena é a mesma coisa que a prisão preventiva. O que é a prisão preventiva? O cara, quando ele está na prisão preventiva, ele não é definido como culpado. Como o próprio nome já diz, ele vai ser algo para prevenção. E na quarentena, ele vai passar um tempo lá, uns 40 dias. E ele, se nos 40 dias tiver comportamento como vírus, ele é excluído de forma definitiva. Mas, ele pode cair nesse caso aqui, ó... Falso negativo. O que é o falso... Desculpa. Falso positivo. O que é o falso positivo? O antivírus detectou que era vírus e mandou para a quarentena. Só que nos 40 dias, ele foi avaliado criteriosamente e ele não é um vírus. E aí, o que que acontece? Ele retorna para o local de origem. Beleza? Então, só relembrando. Blacklist. Análise heurística. Se for detectado que é um vírus, vai para a quarentena. Na quarentena, se ele tiver um comportamento adequado, ele é considerado falso positivo. Porque ele não é vírus. E aí, ele retorna para o local de origem. Tudo bem? Existe o falso positivo? Também existe uma nomenclatura chamada falso negativo. O que que seria falso negativo? Falso negativo é o inverso desse aqui. O arquivo é um vírus, mas não foi detectado. Beleza? Normalmente, não foi detectado porque o seu antivírus não está atualizado. Então, se cair no concurso falso negativo, significa que o arquivo entrou no seu computador, entrou no seu celular, no seu smartphone, e ele não foi detectado como vírus. Falso positivo. O antivírus identificou que ele é um vírus, só que ele não trata de um vírus. Beleza? Então, é isso que pode cair sobre o funcionamento. Olá, meus amigos! Inicialmente, eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi os seus estudos. Mas, essa videoaula aqui da Lá Concurso é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do nosso site, conhecer os nossos professores. E quero passar um recado para você, se você quer continuar a assistir o restante dessa videoaula, você quer fazer um dos nossos cursos específicos para a Prefeitura de Lucas e Rio Verde. Então, clique aqui embaixo e converse com um dos nossos atendentes. Atenção, nossos cursos, nós temos oito, nove cursos a partir de R$ 20,00. É isso mesmo, né? Professor, quais são os cursos da Lá Concurso? Olha aqui, temos três conhecimentos básicos, né? Um para fundamental, médio e superior. Todos eles, a partir de... São dez parcelas de R$ 20,00. Dá curso aí para técnico, administrativo, educacional, área da secretaria, R$ 10,35. Ajudante administrativo, R$ 10,35. Fiscal de postura, R$ 10,35. Fiscal de tributos, R$ 10,35. E, claro, a nossa cereja do bolo, professor de pedagogia, R$ 10,35. Inclusive, a nossa professora titular aqui da Lá Concurso. Para quem não conhece a Lá Concurso, Lá Concurso é uma empresa cuiabana. Nós estamos trazendo o quê? Estamos trazendo a professora Márcia Agil, lá do Rio de Janeiro. Ela chega dia 28 para gravar completasso o quê? A parte de conhecimentos específicos, que é a parte pedagógica. Está certo, meus amigos? Então, venha estudar conosco aqui na Lá Concurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ficar fã de carteirinha do nosso site. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.